Hoje vamos falar sobre um assunto que está abalando o mundo dos famosos e que tem gerado muita comoção nas redes sociais. Vitor Meyniel, um querido ator de apenas 26 anos, foi vítima de uma agressão brutal no último sábado. Desde então, várias personalidades famosas têm demonstrado seu apoio e carinho a Vitor. Olá galerinha top! Se inscreva no canal e fique por dentro de todas as notícias dos famosos que você adora, inscreva-se! Fique até o final e teremos oferta arrasadora para acabar com suas estrias. Link nos comentários. João Guilherme foi um dos primeiros a prestar solidariedade ao amigo, e logo em seguida, Larissa Manoela e Vichug também se manifestaram nas redes sociais. Larissa compartilhou uma foto dos dois juntos, relembrando os momentos que passaram trabalhando no filme há meus 15 anos. Ela descreveu Vitor como um ser humano contagiante, cheio de alegria e uma energia maravilhosa. Foi um presente trabalhar ao lado dele, segundo a atriz. Ela pediu justiça e expressou seu amor e solidariedade. Manoela também fez questão de exigir justiça diante da maldade que resultou na agressão a Vitor. Ela se mostrou indignada com a violência sofrida pelo amigo e fez um apelo à humanidade. VTube, por sua vez, usou seu perfil nas redes sociais para relembrar os momentos felizes que compartilhou com Vitor. Ela destacou como ele a marcou e trouxe boas memórias de uma época incrível. A ex-BBB também não conseguiu entender a brutalidade do ocorrido e pediu justiça, destacando a luz e a paz que Vitor transmite. Agora, vamos entender um pouco melhor o que aconteceu. Vitor Meniel foi espancado na área comum de um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele conheceu o agressor, Yuri, em uma boate, e após conversarem e beberem juntos, a situação se tornou violenta quando a amiga de Yuri chegou de surpresa. O confronto se intensificou, e Vitor, descalço, pediu seus sapatos de volta para poder ir embora. No entanto, Yuri jogou os sapatos através da porta. Quando ambos desceram pelo elevador e se encontraram na portaria, Vitor perguntou o que teria causado a mudança de comportamento de Yuri, e foi aí que as agressões começaram. A pergunta sobre sexualidade feita perto do porteiro teria sido gatilho para violência, segundo a defesa de Vitor. As câmeras de segurança registraram um ator caído no chão após uma sequência de socos desferidos por Yuri. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência e Yuri de Moura Alexandre foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica. O porteiro do prédio também foi indiciado por omissão de socorro. É um caso que nos faz refletir sobre a importância de combater a violência e o preconceito em nossa sociedade. Vitor Meniel conta com o apoio de seus amigos e de todos nós para que a justiça seja feita. Vamos continuar acompanhando o desenrolar desse caso e apoiando o ator nesse momento difícil. Fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima! Conheça a fórmula infalível para acabar com as estrias de vez em até quatro semanas. Acabe com aquelas marquinhas que incomodam e te fazem ter uma baixa estima e tenha uma pele saudável e bonita hoje mesmo. Quem precisa deste guia completo ensinando passo a passo? Para mulheres que estão em fase de gravidez. Para mulheres pós-parto. Para pessoas que praticaram musculação intensa. Para pessoas que ganharam ou perderam peso. Para mulheres que fizeram implantes mamários. Uso prolongado de corticoides. Para mulheres e homens com marcas expressivas de estrias. Para quem se sente com a estima baixa pelas marcas entre outros. Link com preço promocional nos comentários. Até o próximo vídeo, bye bye!